Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Spideron 4 e 5 Vamos aí Mostrar as Graphic Novels da Abril A série Graphic Novel Durou 29 números Então a gente vai fazer uma série de vídeos aí Eu vou mostrar também Depois que terminar as 29 Vou mostrar as Graphic Album Da Abril também As Graphic Globo Da Globo, né? E as Graphic Marvel Essa aqui é a última edição Da Graphic Novel Que em determinado momento a Abril começou a publicar Materiais europeus Essa aqui foi lançada em Junho de 92 Junho de 92 E essa aqui é a Louise Mack do Frank Marguerine Graphic Novel francesa Bom, a Abril escolheu esse álbum Na verdade esse personagem chama Lucien Ele é um roqueiro E o Frank Marguerine também é um roqueiro E a Abril escolheu esse álbum porque eu acho que é o único álbum do Lucien Com História completa Uma história só na edição E os trabalhos do Frank Marguerine no Brasil Acho que é o primeiro material longo do Frank Marguerine Mas ele já tinha aparecido aqui Na bibliografia dele Aparece aqui que ele Já tinha sido publicado na revista Circo No Brasil Aqui ó Grava em 86 Grava o LP Denis Twist Compacto Tu diz que tu Lame Pelo capítulo Primeira vez no Brasil No número 1 da revista Circo O Homem do Telefone Com o roteiro de Jean-Pierre Dionnet Tá Esse aqui é o primeiro Trabalho longo dele no Brasil O legal assim da Graphic Novel É que deu chance pra nós leitores de quadrinhos super heróis Na época De ter acesso ao material europeu E se não fosse isso Eu mesmo não conheceria esse material Porque na década de 90 eu comprava tudo que saía Beleza galera Frank Marguerine Esse aqui é o Lucien Esse aqui é o topete dele Como roqueiro E aqui mostra que ó Aqui atrás tá ele com topete Ele sem topete Certo? E Aqui galera Nessa história Ele tá voltando do serviço militar Então aqui não tem Eu não sei Exatamente É Não conheço os outros álbuns né Então devia ser mais ligado ao rock né E esse aqui não É uma história mais comum dele Voltando do serviço militar Reencontrando os amigos Né Indo Morar com os amigos Aí arrumando um emprego E eu acho que Lulu Smack É por conta da primeira namoradinha Da menina que ele se encanta aqui Numa festa E eles chegam a morar junto depois Mostra aqui É uma história bem tranquila galera Bem comum assim Bem tranquilo Os desenhos são bastante eficientes assim O estilo do Marguerine é muito bom É essa moça aqui Certo? Aí eles chegam a Mais adiante Eles chegam a morar Ele demora pra chegar né Lembra muito da nossa Adolescência A gente tinha medo de chegar nas meninas E aqui ele demora um pouquinho pra chegar Até que ele toma coragem De chegar Numa loja de discos Eu quero ver aqui ó A hora que ele chega nela Acho que já passou Eu tenho coragem de conversar com ela Ah acho que é aqui Ah não Ele dá um beijo ó Smack Acho que é por isso que é o Lulu Smack Tá? Beleza galera? Isso é bem legalzinho o material Tranquilo Mas dá assim Na curiosidade de saber Como é que Que rola nos outros álbuns Mas esse aqui foi o único Publicado no Brasil Beleza? Olha ele na casa dos amigos com ela Ele reforma o quarto Mostra ele reformando o quartinho Lá que ele tava dormindo Na casa dos amigos Certo? Ela tá batendo luz aqui Eu não sei se tá pegando bem Espero que sim Certo? E aí termina aqui Ela teve que viajar E aí ele já se encanta Com a outra moça aqui Vizinha Beleza galera? Lulu Smack De Frank Margerin Gráfico 9 Número 29 De junho de 92 O último número lançado Pela editora Abril Tá? Beleza galera? O próximo aí vai ser o Pichotes Tá? Outro material europeu Do Arno Beleza? É isso aí galera Um abraço Até mais Até o próximo vídeo Tchau tchau Deixa um like aí Se possível Se inscreva no canal Beleza? É isso aí Um abraço Até mais Tchau 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 tchau